Olá senhoras, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e um vídeo bem diferente que é um arrume-se comigo misturado com um vlog que eu vou gravar pra vocês da minha noite conhecendo blogueiras famosas que eu amo acompanhar e o meu primeiro evento, gente, meu primeiro evento de blogueira e aí eu tô preparando minha pele pra fazer a maquiagem, passei o hidratante da CeraVe, depois eu vou vir com protetor solar eu tô passando protetor solar porque eu tô indo pra outra cidade, eu moro no interior de Minas e o evento vai ser em BH então como eu tinha que sair de dia pra chegar lá de noite, eu tive que passar o protetor solar e eu gosto de caprichar no protetor solar, viu? Depois eu fui fazer minhas sobrancelhas porque estavam necessitadas e eu tava tentando fazer bem rapidinho porque, gente, eu já tava começando a ficar atrasada e aí aconteceu isso gente, eu alejei minhas sobrancelhas tirei ali um pelinho que não podia, depois eu fui preenchendo a sobrancelha com uma sombra própria pra sobrancelhas e ela quebrou, por isso que eu não consegui mostrar pra vocês qual que era de base eu tô usando essa daí que é uma imitação barata da Boca Rosa, a minha tinha acabado e aí eu só encontrei essa daí pra comprar, gente, e as vendedoras falaram que é bem parecida com a da Boca Rosa vou até deixar uma foto aí comparando as duas e antes de espalhar a base eu uso esse corretivo aí da Ruby Rose passo só duas gotinhas ali na olheira e depois eu venho espalhando a base com uma esponja umedecida depois de aplicar a base ainda com ela molhada, eu vou usar o blush eu gosto de usar esse da Katarina Hill ele tem algumas pedrinhas de brilho, sabe? só que não dá pra ver muito não mas ele fica lindo no rosto e, gente, eu estava muito atrasada depois eu vi e eu tive que pular a maquiagem, vocês me perdoam depois eu faço um tutorial se vocês gostarem mas eu basicamente fiz um delineado gatinho e coloquei um brilho ali bem no centro da pálpebra mesmo e depois eu contornei a boca e passei um batom nude e a maquiagem ficou assim a base deu um pouquinho de diferença ali no pescoço eu desci ela mais um pouquinho pra não ficar tão evidente e tá tudo certo e aí vamos pro look eu escolhi um conjunto de blazer da Shein com essa blusa tomara que caia vocês vão ver aí que vai ficar muito lindo foi o máximo que eu consegui nos pés eu coloquei um tênis não consegui filmar tudo direitinho porque eu estava muito, muito atrasada mas essa bolsa lilás aí eu troquei, coloquei a preta essa daí que eu estou mostrando pra vocês que eu achei que combinou mais cheguei, mas não tem ninguém, tá tudo fechado olha o perrengue chique sentei no chocolate a calça branca, parece que eu estou toda suja de coco ou ainda bem que nós vimos senta pra lá Cristiane nesse momento aí as meninas estavam descendo do ônibus gente e aí eu não sabia se eu filmava, se eu dava tchau pra elas porque eu conhecia todas né Juliana Louise, tinha também Farquille, Farquille Jessica Fidelix quem mais? A Mabes a Mabes desceu ali a K Martins também desceu e gente, a Farquille é um amor que ela ficou ali fora perguntando se a gente não ia entrar pra conversar com elas eu achei sensacional também veio Laura Souza, Jessica Mello a Mabes ali que deu um tchauzinho bem tímido pra mim eu fiquei em êxtase gente, eu tava muito anestesiada nesse momento porque eu não tava entendendo o que eu tava vivendo ali eu só tava filmando, não consegui falar quase nada mas o ambiente é lindo, muito lindo eles decoraram tudo muito bem também e aí depois nós fomos chamadas pra sentar ali pra ouvir o que a Soul Power tinha de novo pra trazer pra gente pra conhecer as influenciadoras né as embaixadoras Feliz ver todos vocês aqui um prazer estar aqui com vocês linda pode subir Mabes linda demais gente, eu fico perdida com essas mulheres bonitas aqui depois desse momento delas falarem ali no palco a gente foi conhecê-las e gente, eu tava toda tímida olha só gente, olha o que que eu encontrei aqui a bonita não me respondeu direto foi de empresa no contato gente, na hora que eu vi ela foi tipo e foi nesse exato momento que meu celular deu armazenamento cheio eu consegui gravar com a Mabes e com a Farquile pra mostrar pra vocês e em relação a Mabes, gente a gente só conversa pelo Instagram e eu tentei avisar ela que eu ia estar lá e ela não viu de novo, mais uma vez que a gente gravou lá embaixo o nosso favor o Corrível oi gente, tudo bom? é isso, agora eu tô oficial aparecendo aqui no blog no blog, né? foi o blog no blog, no blog prazer, viu? prazer também tchau, gente oi gente, prazer eu sou a Bruna foi muito gostoso esse momento pra gente tenho certeza que foi muito aprendizado de aprendizado pra Inara que também foi pra mim com certeza é muito gostoso a gente estar perto de referências pra gente pessoas que a gente sempre acompanha e foi muito precioso muito bom também conhecer você a amiga, foi foi muito gostoso também tem horas hoje já é outro dia gente, eu não consegui filmar quase nada porque meu telefone deu a louca, né? e eu não consegui pegar muita coisa, sabe? deu armazenamento cheio eu tinha outras coisas no telefone que eu não podia pagar mas tô aqui com a mão cheia de sacola pra mostrar pra vocês o que que eu recebi da marca Soul Power tem muito produto aqui e eu vou mostrar aqui pra vocês agora no total eu ganhei 3 sacolas mas porque eu fui sortuda mesmo porque eu fiquei até o final do evento e aí sobrou produto porque eles estavam distribuindo produto lá pra gente e sobrou e aí eu peguei mais abrindo aqui com vocês já vemos este produto que é um shampoo da linha Coco e Cacau temos o que mais? sachês colinha carité são cremes pra pentear ó vários sachês gente, é muito sachê mesmo um pente garfo quero ver se esse negócio vai funcionar no meu cabelo pelo que eu vejo são mais as crespas e cacheadas que usam, né? esse negócio aqui que é pra dormir, né? gente, eu não sei o nome disso daqui não um tapa-olho veio uma case que chique eu adorei que tudo tá bem na paleta da Soul Power mesmo e eu amo essas cores roxo pink e isso daqui é uma fronha de cetim, né? escrito Soul Power gente, arrasaram olha isso agora nessa sacolinha aqui ó vou mostrar aqui pra vocês a outra tá cheia porque como eu falei eu ganhei mais produtos, né? e aí vou mostrar essa daqui primeiro se eu conseguir abrir aqui vai ser ótimo é uma máscara da linha Carité temos mais um pente garfo, galera mais um pente garfo o que mais? acredito que seja uma scrunchie de cetim e a sacolinha é assim ó na verdade é uma eco bag, né? meu cabelo tem história gente, adorei agora vamos para essa cola mais recheada que veio gente, tá até caindo esse daqui creme pra pentear específico pra crescimento, né? aqui temos um creme de pentear que eu já vou fazer resenha pra vocês tô ansiosa pra produzir muitos conteúdos com esses produtos me conta aí se vocês já testaram algum produto da Soul Power se tem vontade de testar também temos temos uma máscara da mesma linha do creme de pentear condicionador coco e cacau da mesma linha do shampoo que veio nessa sacola que já dá pra fazer né? um grupinho ali, né? da mesma linha já dá pra gente fazer um... uma rotina capilar só com Soul Power, hein? o que mais temos aqui dentro? gente, outra? manteiga capilar Carité outra máscara próximo outra manteiga capilar bom que eu já vou fazer estoque aqui temos geleinha definidora por fim pente garfo scrunch mas eu adorei adorei e foi isso senhoras foi incrível ter vivido tudo isso em apenas uma noite gente, eu ainda nem acredito ter conhecido pessoas que eu acompanho há bastante tempo também me deixou bem emotiva confesso pra vocês o vídeo ficou um pouco bagunçado mas eu espero que vocês tenham gostado porque eu amei demais queria ter gravado tudo pra vocês mas não consegui e é isso um beijo e até o próximo vídeo e me conta aí o que vocês acharam hein?